O tempo é agora, bora trampar O jogo virou, os menor tá no front Vamo empilhar, vamo empilhar A energia tá forte, vamo brilhar A cultura tá linda se fortalecendo Cada ano que passa é só revelação Muita rima boa de superação Sempre tem problema, mas nós é mais forte Nós conta com Deus, nós não conta com a sorte Nós não conta com a sorte, vamo trabalhar Focar no progresso, sem mimimi Vem no papo reto, já passa o pior Muita palhaçada, racismo, fascismo sem contar No idiotismo, pandemia atacando Ele debochando da cara do povo Buso, governante escroto Atrasou a jornada Comandante que nunca, nunca governou nada Não sabe de nada, não sabe de nada Caneta destrava contra os inimigos O silêncio acarreta em poucos amigos São festa, bebidas e vários serviços Mas nada me aquece, eu me escondo do frio Observe, absorvo, cê meteu o louco Vejo meu corre e não dos outros Quem não aceita tá levando soco Soco de rima, cê chama pipoco Que estrala a mente E você sente, tá tudo estranho aqui dentro da gente Comeram a maçã, abraçaram a serpente Caíram na terra e seguirem em frente Vários machucados, todos sequelados Cadê nossas razas, fomos sabotados Cadê a energia, eu me sinto fraco Preso nesses laços que fiz aqui embaixo Mas graças ao estilo de sobrevivência O fogo foi criado graças a ciência A tecnologia tirou a essência Usa um celular pra superar a carência É, não sabem de nada, 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 nada Não sabem de nada, nada, nada Não sabem de nada, 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 nada Cara, não use, mano, essa use Sistema que é isso, só vão te usar A intenção é cortar a educação Quem sem formação não vão questionar Como a bata dominando esse drill Caneta fuzil hoje vai te acertar Tipo abaixo e limpei minha área Dentro do lixo dá pra reciclar Descendo a ladeira, não tô de bobeiras Que vem da rasteira Sou capoeira, segura que agora te desce a madeira Se usa o lance, não são da aldeia Bitch do hortela, nós em cedeia Não fico com medo da sua cara feia Corta o boboa, mano, que é das abelhas Não sabem de nada Não sabem de nada Não sabem de nada Não sabem de nada Não Tira bala, clava, vou de cara limpa Como o paguiate, riso de coringa Sou mais um pião, chame de resistência Sendo o seu quadrado e as quadras brilham Essa é a distância social O meu som é o ídolo do abismo Policiais defendem patrimônios e não pessoas Isso é classismo Na verdade, nós não rangidos Sempre apoiado no neofascismo É o esculacho no trabalhador Racismo é a essência do bolsonarismo Separam fortunas de menos afortunados Façamos assim Eu não quero a grama do vizinho Burro que faz a questão de capim Sexto sentido com nada está vindo Vibra sozinho o meu sangue latindo Um ataco igual vira lata de vila na febre Não foda esses ricos Sem conta de fada pra esses pede-break Defendem castelos, mas eu sou o Shrek Sempre em prol da Fiona em meu leque Abro dicionário de rime, é um leque Castelã na ruína dos burga Lactopurga, eles falam fezes Papel higiênico é guardanapo Com óleo diesel, preços verme Então basta eu ser faísca Por disciplão da rapologia Vocês devem serão cobrados Pelos contratados da odontologia Na rua Não sabem de nada Não, não Não sabem de nada Não sabem de nada Do que? Do interior Go, go, go Go, go, go Go, 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 go Obrigado.